MÚSICA É perigoso parar a Scania aqui em cima galera, mas parei aqui ó, só pra mostrar pra vocês a pontezinha né Galera, vamos ali na mineradora comprar calcário aí, pra quem não conferir o último episódio da nossa série A gente fez aquele teste de força com a nossa caminhonete né, a nossa Dodge Ram Bora pegar aqui então a nossa Scania aqui e partir galera, ali na mineradora, comprar o nosso calcário né pessoal Olha só a ponte hein, caramba galerinha, aí sim hein Bom, pessoal, antes, quando a gente estiver indo até ali na cooperativa Vou tá mandando um salve pra galera que pediu e comentou no último vídeo que saiu ontem às 9 horas Então, um salve pra Maristela, pro Eduardo Gamer, pro GB Gamer, pro Estevam Martinhago, pro Lucas, pro Lázaro Gamer, pro Du Gamer Salve também pro José Fachin, salve também pro Thiago, salve pro Eric José, salve pro Josemar Salve também pro Natan, salve pro Renato Prado, salve pro Marcos Vinícius, salve também pro Henrique Simulador 20 E pessoal, olha só a mineradora aqui né, o caminho da mineradora é bem louco né galera Tava aqui com o telefone na mão, tava só jogando sua kuma pra mandar o salve pra vocês Mas agora já estamos aqui galera Pessoal, olha só a mineradora hein, caramba Vemos aqui então buscar o nosso calcário pra gente passar nas nossas lavouras Eu vou por aqui já né, aí depois eu saio reto né Então vamos ali carregar nossa Scania Vamos lá, vamos lá Galera, eu espero que tenha melhorado um pouco a imagem aqui da nossa série Tá, eu vi que tava aí, vi uns reclamando aí, dizendo que tava meio abugada a imagem galera Eu não sei porque que é, talvez era porque eu tava gravando Ahn, com alguma coisa errada no meu action Mas agora eu já troquei, eu espero que tenha ficado melhor Tá, então vamos carregar aqui então a nossa carreira pessoal De calcário né, vamos carregar aqui ela Vamos embora né galera, vamos esperar carregar aí Pra gente poder ir lá na nossa lavoura e passar o calcário né pessoal Que a gente tanto quer passar Vamos lá, vamos esperar carregar aqui a nossa calcareadeira Calcareadeira não né, a nossa carretinha Pessoal, vamos dar uma olhada aí na mineradora de calcário Olha só que bacana hein Olha só Olha aqui ó, a draga trabalhando né galera ó Que top hein Temos o carregadorzão aqui também, show de bola Temos outra draga aqui, olha só Que bagua galera, tem outro carregador ali em cima como vocês podem ver né E é isso aí galera, bora esperar carregar aí Será que já tá na metade pelo menos Pessoal, eu vou encher essa carcareadeira Vou colocar em, vou encher ela, lotar ela A nossa carreta, eu quero ver se ela vai subir pessoal Se ela não subir aqui, temos lascado Tô dando uma olhada aqui, ver se tem algum mod bacana Pra gente poder comprar aí pra nossa série né Vamos ver Até esperar encher ali né galera A nossa calcareadeira A nossa calcareadeira Eu tô com uma sarna de calcareadeira A nossa carreta Vamos lá, tava... Ah galera ó Os caras lançaram 8030 Tá atualizado ó Eu vi vocês que... Vocês queriam 7630 né Os caras lançaram 8030 galera Olha que bacana ele Não achei tão bonito assim agora que eu tô olhando ele pela primeira vez aqui As rodas podiam ser um pouco diferentes né Mas tá bem feitinho aí pelo jeito hein Topzer A gente pode até vender o 7630 e pegar esse 80 né Vamos ver Mas só que o 7630 tem mais CV do que o 8030 né galera Bom, vamos esperar encher aqui a caçamba da nossa Scania aqui Pra gente poder ir pra casa lá Pra assar o calcário né Pra assar o calcário Quem que fala pra assar o calcário Bom, vamos esperar encher Ela vai 60 mil Aqui ó Tá completado Vamos ver quantos mil foi 10 mil de calcário então pessoal A gente gastou Será que a gente vai utilizar todo esse calcário hein Aham, eu acho que não hein Eu acho que é meio arriscado levar tanto calcário assim lá pra nossa fazenda Mas vamos lá Vamos ver se a Scania vai dar conta de puxar aqui hein Até enlonei galera aqui ó A Scania pra não ter perigo né Vamos lá Nossa galera ó Ó, pesou hein ó Pesou pra Scania Caramba, vamos lá, vamos lá Vamos ver se ela vai subir tranquilamente naquele morrinho ali da frente né Galera pra quem não conferiu os vídeos que saíram aí no canal né Saiu um vídeo aí de manhã às 9 horas lá do Farminópolis E também às 2 horas da tarde saiu mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato Aí no PES né Então se tu não conferiu confere aí que eu acho que tu vai gostar tá Bom, partiu lá pra fazenda galera ó Temos que ir com calma né Temos que sair aqui da mineradora primeiramente devagarinho pra não ter perigo de tombar a carreta E passar na ponte hein galera Passar na ponte vai ser complicado Calpar, calcário e agrícola Mas aí sim, bora lá E os caras colocaram atolador bem aqui hein E ainda choveu galera Aí ó Beleza, vamos lá Porque a gente tem estrada até chegar na nossa fazenda hein Pelo amor Vamos passar com calma aqui na ponte galera Pra não ter perigo né Vamos passar com calma, devagarinho Aqui ó, vamos passar devagar ó Aqui ó Devagar o cara passa 20km por hora né Vamos lá Passamos a ponte e passemos o mais perigoso aqui Eu acho pelo menos Não sei agora galera Só se nós tombar na curva aqui embaixo hein Senão não tombemos mais Vamos lá E agora que vamos tombar Vamos virar aqui ó Eu vou virar corrido tudo mesmo Porque aqui nós é bem louco Na vida real já tinha tombado o caminho Olha só o caminhãozinho aqui ó Chegou, erguei as rodas agora Ó, ó, ó Chegou a travar o jogo galera Chegou a dar uma lagada aqui hein É isso aí Estamos na estrada agora Já é mais tranquilo um pouco Pra nós Poder chegar lá na nossa casa né Vamos lá Vamos só acelerar a scan aqui O jacarezão né pessoal Pra gente chegar lá na nossa fazenda Pessoal A venda de leite é ali atrás tá Mas só que como a gente tá na versão Desatualizada do mapa Da fazenda catarina Por enquanto ainda a gente não consegue Vender os leite Mas eu tô arrumando pessoal Tô arrumando Pra gente ir lá pro mapa atualizado Da fazenda catarina tá Fiquem tranquilos Bom, vamos entrar aqui né Olha só que entrada perigosa Entrada estranha Olha só Olha só Olha só Aí vamos lá Olha o banhadão aqui O atoleiro aqui ó Como é que segura a água quase no morro Não sei né Mas beleza Vamos lá Esse morro aqui é mais forte Que o morro lá da mineradora hein E agora Eis a questão galera Eu não sei se o implemento Que eu vou comprar Vai dar certo Pra gente colocar esse calcário Em cima dele Se não der galera Aqui no lascado Vamos lá Olha só O jacarezão tá sofrendo Galera também ó 60 toneladas de calcário É 60 toneladas né 60 toneladas não é 2kg Nem diz aquele né Vamos rumo pra casa Estamos rumando Temos indo Para a nossa casinha E vamos lá galera Temos que trabalhar aí né No próximo episódio A gente estará plantando Provavelmente Não sei ainda o que que eu irei Estar fazendo tá Mas vamos lá Provavelmente é plantar Ah eu vi vocês comentando também Pra gente largar uma plantadeira Na caminhonete galera Olha chega tá lagando aqui O que que deu hoje Aí sim Pessoal Deixa eu ver as qual lavoura Que a gente precisa calcário mesmo Ah essas aqui ó A 23 e a 21 Bom então vamos Largar o calcário Aonde será Eu vou largar o calcário Aqui nessa outra galera Aonde não precisa calcário Vou largar ali Que é mais fácil né Eu acho Vamos dar um ré aqui então Com a Scania Vamos largar aqui ó Bem aqui Eu acho que aqui dá né Vamos largar aqui ó Aí vamos apertar Pra descarregar E voa lá Vamos descarregar Aí o calcário então Galera na verdade Eu nem vou descarregar tudo Sabe por caso que Aí se sobrar A gente pode Tirar aquela printzinha Maneira né galera Vamos Não vamos descarregar tudo Deixa eu ver Eu acho que aí tá bom né Tá bom Vamos descarregar Só isso aí mesmo ó De calcário O resto vamos deixar Tudo ó Em cima da careta né Tirar aquela outra printz Beleza pessoal Acho que Deixa eu ver Quantos Kg de calcário Descarreguei 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 Bem dizer 40% Galera tá bom Vamos deixar aqui Então agora a carreta E vamos Comprar O tão esperado Implemento Que vocês querem Tanto ver Eita galera Olha só Eu falei pra vocês Essa máquina Ela fica andando Galera Ela fica andando Sozinha Essa desgraçada Puxar Com a mod de força Aqui mesmo Tô nem aí Beleza Bom galera Então bora Comprar o implemento Pra gente passar Calcário Agora sim A gente vai passar Calcário rapidão Que a gente vai Comprar esse Star Hercule 6 2016 Pra tá passando Calcário galera Olha o tamanho Do brinquedinho Aqui que a gente vai Comprar pra fazenda Vai ficar top Ou não vai Eu acho que vai galera Bom bora trocar A marca aqui Dos pneus né Vamos deixar a Michelang Que é mais bonita Vamos colocar o GPS 180 mil reais Tá comprado Então E cadê ele Aonde Eis a questão E galera Ele já foi lá Perto da nossa Fazenda Da nossa lavoura Melhor ainda As credo Olha só Aqui onde que tá O bichão Olha Olha o ronco Galera Star Hercule 6.0 2016 Aí ó Pra passar calcário Agora sim Que que acharam galera Curtiram aí Da nossa aquisição E pra fazenda Eu curti galera Vai ser muito top Mesmo aí Pra nossa fazenda Eis a questão Como eu vou abastecer ele Já nem eu sei galera Vamos deixar ele aqui ó E vamos aí Fazer o que Vamos colocar Uma loja aqui E vamos tentar Alugar o implemento Pra gente abastecer ele né Será que o que Eu implemento Desse aqui Será Eu acho que Um implemento Desse galera 4 mil reais Vamos alugar esse implemento Por que Porque ele pode Erguer a concha né Galera Então é mais Top né Vamos pegar ele aqui ó Olha só Será que é essa concha Mesmo pra esse implemento Eu acho que até que não né Eu espero que seja Ah é sim galera ó Por que galera Eu aluguei esse implemento Ó Por caso que a concha dele ó Ela vai lá pra frente né Ó Agora tu pega aqui ó Beleza Beleza Pegou Tu ergue né Certo Aí o que que tu faz Tu tomba o trator Ai 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 Tu tomba o trator Tá O que que tu faz Quando tu pegar um trator desse Galera Tu tomba ele tá Quando vocês Usarem esse mod aqui Esse Implemento aqui na fazenda De vocês no farming O que que vocês faz com ele Tomba tá Tomba ele Que é bacana De tombar o tratorzinho Ele é bem forte Mas ele só tomba tá Bom Vamos pegar aqui ele Já então Vamos abastecer O nosso calcareador Aqui agora Tem que ir com calma Galera Que ele tomba hein Ó Pra abastecer galera Eu não sei na vida real Com o que que abastece O implemento desse Mas deve ser Mas deve ser com o trator É a mesma coisa né Ou é com bag Daí será Já nem eu sei Por causa que Olha o turco aqui Vamos encher de calcário A concha dele aqui de volta Vai erguendo devagarinho Ó Ergue sem dar soco No implemento galera Ergue ele tudo De uma vez só tá Não descarrega no chão tá Descarrega dentro do 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 repartimento Provavelmente né Mais certo Aí ó Beleza Deixa eu abaixar aqui Encher a concha dele de volta Ó Sempre ergue a concha Quase quando ele tiver reto né Ó Ergueu aqui ó Beleza Vai descarregando ó E vai enchendo o calcador Beleza galera Vou deixar só esse pouquinho Mesmo senão Nós vamos ficar aqui Três anos E não vamos conseguir Carregar né Passar né Beleza Vamos tirar aquela printzinha Maneira Beleza Bom Vamos passar aqui então Calcário Beleza Já subi aqui nele Já liguei ele Nem vou fechar a loninha né Nem precisa também E vamos lá passar calcário hein galera Com o nosso novo calcareador Aqui então Vamos lá Vamos ligar ele aqui ó Quantos metros ele passa? Galera do céu Ele passa menos Do que o nosso calcareador normal Ah não galera Eu achei que ele ia esparramar E mais Mas eu acho que vai ser bem mais vantajoso A gente passar com isso aqui galera Por que? Porque a gente não vai utilizar um trator né Então vai ser bem mais fácil A gente passar calcário Do que tu ter que ficar aí Com aqueles outros tratores né Esse aqui já é um trator próprio Passar calcário E passar ureia também pessoal Então é por isso que eu comprei isso aqui tá Pra passar ureia Vai ser muito mais prático E passar calcário também Eu tô achando hein Muito top galera Vamos lá Vamos passar calcário Com o nosso Novo trator aqui ó Ó tem a Bica aqui né Pra tu lavar as mãos Olha só a escadinha dele Olha só galera O sarolzão dele Deixa eu ver Olha onde que é os pisca dele Será? Os pisca funcionam Só não sei onde que é aqui na frente Vamos ligar a luz Pra ver ó Parece uma luz azul galera Mas ah que top hein Vamos virar a volta aqui Já regulou o GPS Calma aí Vamos esperar Entrar na rota Aí ó Beleza Entrou na rota Só liga ele galera ó Só vai passar o calcário aqui Bem tranquilão tá E vamos lá né Eu acho que eu quei umas 3 passadas A gente passa tudo aqui hein Eu curti galera Eu curti o implemento aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like né Que é bem importante Fortalecimento da nossa série E era isso aí galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus galera Se cuidem É nóis Valeu Falou galera Tchau, tchau 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 tchau